Pode ser de frente Eu disse pode ser de frente, pode ser de costas Mas tem que ser gostoso do jeito que ela gosta Pode ser de frente, pode ser de costas Mas tem que ser gostoso do jeito que ela gosta Quando ela rocha, só pra me empolgar Cansando e coladinho, começo a zoar O corpo se balança, não quero mais largar Do jeito que ela aperta, eu vou me apaixonar Pode ser de frente, pode ser de costas Mas tem que ser gostoso do jeito que ela gosta Pode ser de frente, pode ser de costas Mas tem que ser gostoso do jeito que ela gosta De frente, de costas De frente, de costas Mas quando ela rocha, só pra me empolgar Dançando coladinho, começo a suar O corpo se balança, não quero mais largar Do jeito que ela aperta, eu vou me apaixonar Ai, pode ser de frente, pode ser de gostas Mas tem que ser gostoso do jeito que ela gosta Pode ser de frente, pode ser de costas Mas tem que ser gostoso do jeito que ela gosta Pode ser de frente, pode ser de costas Mas tem que ser gostoso do jeito que ela gosta Pode ser de frente, pode ser de costas O importante é dançar bem gostoso esse arrocha Tamento sem ousadia, na paz